Oi! Seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um vídeo neste canal. Hoje é dia de tomar vacina, então vamos lá comigo! Como você viu, acabei de tomar vacina. A enfermeira foi super simpática. E eu não tô falando isso porque ela disse que ia vir ver a minha avaliação sobre o serviço dela no canal. Mas foi mesmo, então a gente tem que falar a verdade, né? Hoje tem um baita calor. Tá assim um ventinho levemente fresco, mas não adianta nada. E agora o meu braço não tá doendo, só tá fazendo um pouco de pressão. Mas eu acho que é normal, né? Conta aí nos comentários se você já tomou vacina e se você teve alguma reação. Dois mil anos depois. Bom dia! Dia 2 da vacina, ou seja, a segunda vacina, né? E bora lá! Don't call me late night, actin' like you only wanna talk, yeah. Don't call me late night, with the games we both know what you want, oh. Treat me like a 9 to 5, put in time, play your cards right. Put aside all the lies, baby, I might just push up on it. Give you what you want it. Have you wishing for a taste, but first you get away. Bom, como você viu, já tomei a segunda vacina. E agora é pôr gelo e descansar, pra não forçar o braço, né? E ficar tudo bem. Então, espero que você tenha gostado de acompanhar comigo este Diário da Vacina. Vlogsina. E vejo você no próximo vídeo. Se Deus quiser e tchau, tchau!